Granja Peru, aqui em Apuarema, Bahia, na Granja Milagrosa. Eu me chamo Daniel, representante comercial da Granja Peru de Suínos. Motorista Armando. Os animais tudo sossegados, tudo tranquilos. Marivaldo foi ali. Pega água. Pietran Dalmatelite. Olha que os animais de qualidade, pessoal. A Granja Peru veio descarregar duas matrizes F1 aqui na Granja Milagrosa, que é de um cliente. Mateus, região da Marcela, Apuarema, Bahia. Vejam por si só a qualidade dos animais. Pessoal, continuamos aqui com o amigo Armando. Vamos colocar água aqui para os animais. Marivaldo foi arrastar a mangueira. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Um Pietran Dalmatelite, pessoal. É lindo, viu? Assim, pelo vídeo, a gente talvez não consegue nem ver a magnitude da beleza do animal, da qualidade, da carcaça. A gente não consegue ver. Mas, assim de perto, a gente olhando, a gente vê que é coisa de outro mundo mesmo, viu? Então, quem quiser adquirir um reprodutor como esse, pode estar chamando o amigo Daniel. E vocês não vão se arrepender, não. Você quer melhorar o seu plantel? Quer dar, como dizem, um upgrade? Granja Peru, do macho Pietran Dalmatelite. Não tem animal feio aqui, não. Não tem animal ruim, não. Olha lá para cima, pessoal. Ali é um Robuster. Aqui tem uma fêmea Pietran Condoró. Olha o comprimento desse reprodutor, pessoal. Vocês podem olhar com os próprios olhos de vocês. Olha o comprimento desse animal. A Granja Peru, ela é reconhecida como Granja Modelo. E a que possui muitas linhagens de Pietran. Ela é reconhecida aí pela qualidade dos animais. E mais ainda na linhagem de Pietran, viu, pessoal? Ô, Armando, me disseram, não acreditei, não. Que Jefferson... Deixa teu mãezinho assim, Jefferson Munique. Não, aquele é potiguarde, cara de homem, grande. Homem grande. Ele calça 42. É nada? É. Aqui também com o amigo Marivaldo. O parceiro aqui que me dá a maior força. E aí, Marivaldo, o que achou dos animais? Esse daí veio arrumado. Muito grandão. Olha isso, pessoal. Vejo com os próprios olhos de vocês. Não é animal pequeno, não. Olha isso. Olha que matriz Pietran. Top de linha. Olha esse animal, pessoal. Olha que espetáculo esse reprodutor. Pietran Dalma Télite. Olha pra isso, pessoal. GPM A333. Os animais tudo top, top. Olha o tamanho desse animal. Olha o tamanho desse animal. Quase no ponto de cobertura. Vocês tem que ver pra crer aqui, ó. Eu tô mostrando. Granja Peru é assim, viu, pessoal? Granja Peru é assim. E quer fazer seu pedido? Chame o amigo Daniel Queiroz. Vamos fazer seu pedido, fazer seu cadastro. E vamos lhes apresentar o que há de melhor em genética de suínos, viu? Matrizes e reprodutores suínos. Boa tarde, pessoal. Daniel Queiroz. Daniel Empreendimentos. Representante comercial da Granja Peru de suínos. Em Apoarema, Bahia. Em frente à Granja Milagrosa. Fazendo mais uma entrega. Estamos aqui com o motorista armando. Dá um positivo pra galera aí. Olha as máquinas que tá descendo aqui. Duas matrizes F1 GP50 da Granja Peru. Olha, pessoal, o caminhão. Pietran Conduroc. Olha o tamanho dessa matriz, pessoal. Pietran Dalma tá lá em cima. Vejam por si só a qualidade dos animais. O amigo Armando vai descendo os animais ali. Olha a Black faixa branca. Vejam por si só, pessoal. A qualidade dos animais da Granja Peru. Se você quer fazer seu pedido, pode estar entrando em contato com o amigo Daniel. Vou deixar meu telefone no contato aí dos vídeos. Tá certo, pessoal? Vejam a qualidade. Matriz do Roque ali em cima. Olha essa matriz, pessoal. O comprimento desse animal, pessoal. Olha que reprodutopia. É trantal, mano, cara. Que lindo. Que luxo. Cadê o amigo Jefferson Munique? Olha, Jefferson, tá aqui em Apoarema. Olha quem tá aqui, Jefferson. Fala, seu Munique. Ei, Jefferson. Apoarema é o palco. É o que liga. Pietran. Linhagem de Pietran com uma Granja Peru. Olha aqui, pessoal. Matrizes F1. Olha a qualidade desses animais, pessoal. Olha a largura desses animais. Vejam por si só. Tudo top de linha. Armando aqui com o maior cuidado. É isso aí, pessoal. Genética com responsabilidade. Venda de matrizes e reprodutores suínos. Granja Peru. Eu me chamo Daniel Queiroz. Representante comercial da Granja Peru de suínos. Tamo juntos e misturados, meu povo. Obrigado. 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 Obrigado.